Olá! Tio Missa na área! O episódio de hoje é... Imunidade! Você sabe o que é? Olha gente, será que imunidade tem a ver com alimentação saudável? Ou será que a imunidade é adquirida? Hein? Como é que funciona a imunidade nos seres humanos? Então, nesse episódio de hoje, Tio Missa vai conceituar, vai explicar um pouco sobre a resposta imunitária, saber que os leocócitos é que são os soldados de defesa do organismo, e será que existe a possibilidade, através da alimentação, como eu já falei anteriormente? Então, fica aqui no canal do Tio Missa e vamos nessa. Ok? Tá aí na tela. Imunidade. Qual o conceito? Tio Missa já falou no episódio passado sobre o sistema imune humano, ou foi sistema imunitário, sistema imunológico, que é o sistema que é responsável pela defesa do organismo contra o quê? Agentes infecciosos. Então, vamos olhar aí na tela a definição de imunidade. Mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas. Antígeno. Lembre-se que esse corpo estranho, esse antígeno, pode ser um vírus, pode ser a toxina de um fungo, pode ser uma bactéria. Certo? Então, tem N, pode ser N antígeno. Qualquer substância estranha é o quê? Um antígeno. Ok? Então, vamos lá. O sistema imunológico é o responsável por desencadear esse processo de defesa e manter, assim, o equilíbrio e bom funcionamento do organismo. Tudo bem? A imunidade pode ser classificada de diversas formas. Dentre elas, podemos destacar imunidade inata e imunidade adquirida. Tio Misa já falou um pouco sobre essa imunidade inata e sobre essa imunidade adquirida. Ou seja, a imunidade específica. Ok? Então, vamos lá na tela. O que é essa imunidade inata? Presente em indivíduos saudáveis. Adquirida ocorre após contato com um agente invasor e é específica contra esse agente. Para se ter uma boa imunidade, é importante, por exemplo, a presença de uma alimentação saudável. O que Tio Misa falou, assim que abriu o episódio de hoje, imunidade. Então, mas o que é ter essa alimentação saudável? Precisamos entender quais são os alimentos que beneficiam a imunidade dos seres humanos. Ok, gente? Então, segue slide. São os mecanismos utilizados pelos organismos como uma resposta contra substâncias estranhas presente no corpo. Ela é desencadeada pelo sistema imune, que atua pela ação de células de defesa e pela produção de corpos. Desculpa, gente. Vou repetir. A imunidade é essencial na defesa do organismo contra diversas doenças causadas por agentes químicos ou biológicos e mantém assim a homeostase. Além de proteger, evitando o surgimento de doenças, a imunidade pode impedir que uma doença progrida e atua na identificação ou na destruição de células estranhas, danificadas ou mutantes. Ainda, e dessa forma, a imunidade auxilia na prevenção do câncer. Tomou nota, gente? Vocês estão conseguindo compreender o que é a imunidade? Como é que ela é caracterizada? Os tipos de imunidade, a inata e adquirida? Ok, gente. Qualquer dúvida, no comentário. Ok? Tio Misa está aqui para esclarecer dúvida. Não deixe passar dúvida, ok? Classificação da imunidade. Quais são? Como é que é esse processo de classificação da imunidade? E tem isso, Tio Misa. Então, na tela. Eu tenho a inata e adquirida, ok? Então, o que é essa imunidade inata? O indivíduo já nasce com esse tipo de imunidade e ela está sempre presente em indivíduos saudáveis. Ela atua de forma rápida, evitando a entrada de micro-organismos e combatendo os que conseguem entrar nos tecidos do hospedeiro, ok? E a adquirida ocorre após contato com o agente invasor, por exemplo, vírus e bactérias, e é específica contra esse agente. Após o contato, ocorre uma série de eventos que desencandeiam a ativação de determinadas células, bem como a síntese de proteínas, ok? E lembre-se que os leucócitos, os glóbulos brancos, são produzidos aonde? Medula óssea vermelha. Os lifócitos T, eles são produzidos no timo, eles são maturados também no timo, são produzidos na medula óssea, mas a maturação dele ocorre no timo, ok? Então, segue slide. A imunidade também pode ser classificada em... Quais são? Como é que pode ser classificada? Então, na tela. Ativa, passiva e transferência adotiva. Transferência adotiva, vamos explicar, né? Vamos conceituar e vamos entender o que é essa transferência adotiva, ok? Ativa. Após a exposição a determinado micro-organismo ou toxina produzida por ele, o corpo busca maneiras de combatê-lo. Esse tipo de imunidade é adquirido pelo organismo, por uma doença ou pela vacinação, apresentando assim uma memória. Ok, gente? Então, o organismo, através da vacina, ele vai criar células de memória e você não vai ter mais aquela doença, né? Ao qual você já teve uma vez, né? Ou você tem aquela imunidade que adquiriu, né? Com ativa, né? Através da... Adquirida aí pelo organismo ou pela doença. E apresentando assim uma memória. Qual será a passiva? O indivíduo receberá os anticorpos já prontos para combater determinados antígenos. Esse tipo de imunização pode acontecer pela transferência de anticorpos da mãe para o feto ou pela administração de anticorpos via soro no doente. Olha, gente. Tem um anticorpo, né? Uma imunoglobulina, certo? Que vai agir, que ela vai romper a questão da placenta. Vai passar da mãe para os filhos. Então, a criança, ela já vai adquirir essa imunidade, essa imoglobulina, através da mãe. Então, ela vai passar pela placenta, ok? Então, vamos lá. Transferência adotiva. O que é isso? Ocorre pela transferência de células do sistema imune. Por exemplo, via transfusão sanguínea, certo? Então, na passiva ali, a criança está lá, o feto e passa para ele, né? É uma imoglobulina, certo? Que vai fazer esse rompimento da placenta para chegar até o feto. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, deixe aí. Eu já falei um episódio sobre o sistema imunológico humano, mas vou colocar aqui mais uma vez para reforçar o seu conhecimento. Então, vamos lá, o conceito de sistema imune. Constituído por células conhecidas como glóbulos brancos, leucócitos e linfócitos, tecidos hematopoéticos, medula óssea, responsável pela produção de células de defesa. Lembra, o que eu já falei, que os leucócitos são produzidos na medula óssea vermelha, certo? E órgãos como linfonodos, basso e tino, atuantes na defesa do organismo. Além de proteger contra agentes causadores de doenças, como vírus, bactérias, fungos e protozoário, o sistema imune defende o organismo contra o câncer, pois consegue identificar células estranhas, como as mutantes, e destruí-las, ok? A imunização pela produção de anticorpos é denominada a resposta imune. Ela ocorre quando o organismo identifica a presença de algum antígeno e é de duas formas. Como é que ocorre, né? Então, eu tenho uma resposta primária e tenho uma resposta secundária. A resposta imune primária, o organismo libera no plasma sanguíneo anticorpos específicos contra um determinado antígeno dias após a exposição dele. Olha, gente, como é que isso funciona? Você acredita que você já teve catapora. Então, se você observar, você pega a doença, então, pega a catapora, né? Ela passa um período, né? Você tem a quantidade de anticorpos baixa, mas passa um período maior, né? Porque você vai sentir sintomas, você vai ficar um pouco debilitado. E logo em seguida, o organismo começa a agir, né? No início é lento, certo? E depois a quantidade de anticorpos se torna menor e o número de anticorpos aumenta e você fica bom mais rápido. Então, vamos acompanhar a resposta imune secundária. O organismo eleva ainda mais a concentração de anticorpos no sangue. Essa resposta ocorre em uma nova exposição ao mesmo antígeno. Esse mecanismo está relacionado à memória imunológica, na qual células que já produziram anticorpos contra um determinado antígeno retém essa informação e voltam a produzi-los de forma ainda mais rápida, quando detectam a presença desse mesmo antígeno. Resumindo o que eu acabei de falar. Lembra-se da história da catapora? Você, ao pegar a catapora, você vai passar um tempo maior, né? A resposta vai ser lenta, essa resposta primeira. Você vai sentir os sintomas. Mas, depois, quando se passa com o tempo que o seu organismo começar a reagir, o tempo diminui, mas, em compensação, a quantidade de anticorpos aumenta e você dificilmente pegará a catapora novamente, né? Há alguns casos que a pessoa pega, mas não pega com tanta intensidade, porque já foi acometido uma vez pela doença. Ok, gente? Tio Misa pode seguir, né? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Então, o que é imunidade baixa, né? Não sei se você já ouviu falar nesse tema, acredito que sim. Às vezes você passa e diz assim, eita, eu estou me sentindo com a imunidade baixa. O que é isso? Para que o organismo consiga proteger-se, a sua resposta imunológica deve estar modulada de forma adequada. No entanto, algumas doenças, como a AIDS, de funções como a diabetes, uma nutrição não adequada e o uso de determinados medicamentos, podem contribuir para uma disfunção imunológica e, assim, o organismo ficar mais suscetível a infecções. Ok? Então, isso é o que é imunidade baixa. Ok? Essa disfunção é popularmente conhecida como imunidade baixa. Diante disso, é importante detectar o que está desencandeando e tentar reverter esse quadro, buscando garantir a defesa do organismo, bem como o seu equilíbrio. Ok, gente? Como melhorar a imunidade? Essa é a pergunta que você pode estar fazendo nesse exato momento. O que é que eu preciso fazer para melhorar a minha imunidade? Então, se liga aí. Como dito, uma nutrição inadequada pode interferir na modulação da resposta imune no organismo. Diante disso, é importante que se tenha uma alimentação rica em vitaminas, ingerindo sempre frutas e verduras, alimentos ricos em cobre, magnésio e zinco, também são importantes para a imunidade e estão presentes, por exemplo, em ovos, frutos do mar, castanhas, nozes, amêndoas, fígado, banana e espinafre. Além de uma alimentação saudável para manter o organismo protegido, é importante a prática de atividades físicas. Então, gente, uma alimentação saudável é uma alimentação balanceada com todos os grupos, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, né? A prática de exercício físico também reforça a imunidade. Há pesquisas com 30 minutos diários. Você já consegue uma resposta imune muito boa, né? Você fortalece o seu sistema de defesa. Já há uma série de pesquisas em relação a isso. Ok? Então, segue slide aí. Certo? E eu espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês. Certo? Se você acha que foi pertinente aqui hoje o episódio falando sobre imunidade, dá logo no Misa Like. E peço a você que se inscreva no canal do Tio Misa, para fazer o Tio Misa feliz. Tio Misa agradece. E até o próximo episódio. Fui!